E aí, poupetos! Meu cheiro de vácuo mais patente e estupida. Sim, dormi 6 horas da manhã e agora são 5 horas e já estou aqui gravando vídeos pra vocês. Como vocês podem perceber, estou em outro fundo, né? Porque no vídeo... Cada vídeo que eu faço, eu estou em outro lugar. Sim, eu sou nômade. Mas é que aqui tá mais gostoso e ali tá clarinha e essa parte da minha casa é mais quentinha e eu tenho ficado com muito frio. Olha só, agora eu tô de manga, não preciso estar de roupa de frio. Minha irmã Marina Inspira jogou Minecraft no canal dela. Sim! E eu tô louca pra ver esse vídeo, sério. Quando ela me falou, ai Roberto, eu gravei, quer assistir? Eu falei, não, eu preciso assistir com meus poupetos. Porque, cara, eu tô muito viciada em Minecraft. E ver a minha irmã jogando, depois de lembranças horríveis, que ela participou da minha série, destruiu tudo, né? Aí eu tô curiosa pra saber ela jogando, porque faz muito tempo que ela não joga. E, sério, eu quero morrer de rir. Então, vamos, todo mundo junto comigo. Já se inscreve no... Meu Deus, esse meu fone, ele tapa o som, sabe? Agora não escuta mais nada. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, porque, gente, eu olhei os gráficos do meu canal e, tipo assim, tem muita gente que tá vendo os meus vídeos e não tá inscrito. Então, dá uma verificada, tá? Porque isso aí tem maldição. Tem maldição! É que nem você entrar numa casa assustadora e você... Não tem nada a ver. Eu tô tentando deixar vocês com medo. É só se inscrever no canal, tá bom? E curtam o vídeo, ok? Porque isso me ajuda muito a divulgar o canal e chama as pessoas. Obriga as pessoas a assistir. Pega as pessoas da tua família, porque agora é quarentena, tá todo mundo em casa. Fala assim, ó, vou dar um vídeo pra você ver que você vai amar. Põe eu. Aí a pessoa vai dizer, não gostei dessa agulha. Essa agulha é muito chata. Aí tu falou assim, você tem problemas. Porque todo mundo... Tá bom, tô brincando. Ok, vamos começar, então. E aí, siga! Vocês viram? Ah, eu preciso ver a entrada da minha irmã. Olha que bonitinha. Por que eu não tenho isso? Olha só! Eu não tenho esse tipo de estrutura. Eu não tenho esse tipo de foto. É outro nível, né, gente? Mas tudo bem. Não vamos falar sobre isso. Vamos ver o vídeo. E siga! Tudo bem com vocês? Voltei pro canal. Não, não tá bem. Eu dormi seis horas da manhã. Tá parecendo que tá tudo bem? E hoje é Minecraft que vocês pediram tanto nos comentários. Eu pedi. Além das pessoas nos comentários, eu falei, Marina, joga Minecraft. Não, Roberto, eu não quero. Prefiro desse. Mas joga Minecraft, eu quero ver. Fui eu, não foram vocês. Desculpinha, gente. Curte muito esse vídeo pra eu saber que vocês gostam. Vou curtir. Vou curtir. Sou muito especial, eu curti o vídeo da... Faz muito tempo que eu não jogo mesmo. E eu simplesmente... Não, eu vou discutir. Não, não vou não. Entrei num... Vou ser bem sério pra vocês, que eu acho esse jogo um pouco chato, porque eu não sei jogar. Eu morro e fico com raiva. Já? Ela já começou e tá achando o jogo chato. Sim, ela não sabe jogar. Porque Minecraft é muito legal. Não tem como eu não gostar de Minecraft. Se você não gosta de Minecraft, vai te tratar. Estilo Minecraft que é andar nas águas do mar, que nem estilo Jesus. Porque a gente simplesmente, olha... Anda por cima das águas. Ou seja, a gente é Jesus no jogo. Nosso... A Marina tá dizendo que ela é Jesus no jogo, ok? Somos vários deuses que a gente consegue caminhar sobre as águas. Como? Com o poder de Jesus. Ela tá dizendo que andar na água no Minecraft é com o poder de Jesus. Senhor amado. Minecraft mostra pra gente como que Jesus fazia para andar sobre as águas. Nada a declarar. Vou confessar pra vocês que eu não li a Bíblia inteira ainda. Na verdade, eu li poucas páginas. Tá, vamos tentar ver o golfinho bem rápido. Não tem problema. Ah, calma aí. 1, 2, 3 e... Tenta com a respiração. Ai, um golfinho! Que lindo! Olha! Tipo assim, tá tudo borrado. Não tem nada bonito aqui, miga. Ele é tão perfeito. Meu Deus, ele é lindo. Tá, vamos voltar lá pra onde a gente tava indo. Era só pra ver rapidinho. Ah! Meu Deus, tá me matando! É o Fripper! Eu não sei o que fazer! Ai, eu vou morrer logo no início do jogo. Que vergonha! Morri. Eu falei pra você. É possível alguém morrer andando sobre as águas como o Chissus? Marina Inspira consegue. Não sei por que que vocês pediram pra eu jogar. Que ótimo! Na mesma ilha. Desgraça. Pra que lado nós vamos agora? Aquele dia lá tava tão fácil que no caso era o mesmo dia, né? Meu Deus, eu não precisava ficar apertando o tempo pra dois pássaros. Eu só deixava pressionado que ele continuava andando pra frente. Como que eu pude ser tão burra? Eu tenho que construir uma casa pra mim então, né? Acho que essa é a moral do jogo. Ai, meu Deus! Encontramos uma vaca! Significa que aqui tem vida. A minha irmã tem várias vacas. Ela tranca. Nunca vá pra lá na casa dela porque ela é louca. Quê? Eu sou o quê? Ela tá me falando de louca no vídeo dela. Não, eu não tranco minhas vacas, tá? Minhas vacas são muito... Tudo bem. É um pouco... É um pouco... Como é que se diz? Tá muito apertado pra todos os animais. Não tá, Marina. Não tá. Tá muito horrível pra libertar ela. Não, Marina, não! Não, Marina! Tá horrível! Eu vou te bater. Não faz isso! Eu vou te bater, sai! Um pouco cruel, às vezes, matar elas. Mas é preciso matar. É o jogo. Um lugar pra fazer uma casa pra mim, então. Eu vou morrer. Marina, é horrível o lugar! Não faz a casa aí, é horrível! Eu vou fazer uma casa. Meu Deus, tá começando a escurecer. Eu vou ter que fazer um buraco no chão, não há tempo. Ai, isso daqui dá pra fazer casa! Meu Deus, eu vou ficar acabando até antes de anoitecer, rápido! Vamos lá, pelo amor de Deus! Você não quer morrer, né? Então vamos lá! Como assim, meu? A gente faz futuro, é igual quem rouba bancos. Ai, meu Deus, eu vou ficar trancada aqui. Deus, ajuda! Vai cair um monte de zumbi ali, certeza! Qual botão? Eu não lembro qual botão que põe. W é perante. Esse é o que eu vejo minhas coisas. Eu não quero escrever como é cancela. Esc? Eu vou ficar perto aqui. Eu não tô aqui. Eu tenho ninguém aqui. E eu não achei bem só o controle. Caraca, não dá pra nem ver onde ele tá. Nossa, vai se ferrar muito agora. Eu tenho que ser de dormir. Me ferrei, me ferrei, me ferrei. Se ferrou mesmo? Se ferrou mesmo? Se ferrou mesmo? Cara, eu conheço a Marina, ela tá se cagando agora. Olha a cara dela. Nossa, que demora pra sair de um buraco e eu vou dormir. Nossa, agora sim. Agora tá legal. Agora tá massa. Eu não sabia que ele podia entrar no buraco. Eu vou morrer no jogo. Depois falam que eu que não sei jogar. Podia ter me deixado pelo menos de dia no lugar, né? Como é que eu vou sobreviver sem saber jogar? Tem como andar mais rápido? Aperta no E. Não. Primeiro lugar, que risada é essa minha, gente? Eu tô com tosse de cachorro. Sério, olha só. Aí cada vez que eu vou dar uma risada, sai tosse, sai risada de cachorro. Sim, eu rio que nem um cachorro. E eu acho que não é corona, tá? Antes que falem, meu Deus, eu tô com corona, 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 você vai morrer. Não, gente, eu tô bem. Tudo bem, talvez eu não esteja tão bem assim. Deixa ninguém matar você. Agora leva pra trás, tinha alguém? Não tinha ninguém, eu sou louca? Derrubar dessas árvores pra construir uma casa. Acho que eu vou fazer uma casa com profundidade. Meu Deus, como assim? O que é isso? Um graveto do nada? É emoção dela com graveto. O que é um graveto? Que legal. Me deram do nada. Olha. Me deram do nada. Ai, meu Deus, Marina. Eu fui presenteada por Deus. Que louco. Eu fui presenteada por Deus. Como que do nada... Será que eu fiz? Ai, meu Deus, tem mais aqui de madeirinha que eu não peguei. Mais, cara. Meu Deus, eu tô lendo várias coisas, então acho que é melhor... Gente, eu tô emocionada de ter que quebrado uma árvore. Ai, meu Deus, eu consegui maçã. Isso é uma macieira, eu não sabia. Nem parecia que tinha maçã. Não, Marina, não é uma macieira. Cadê você? Matazinha. Só tinha uma? Ai, meu Deus, ovelhas. Pretas e branquinhas. Que linda. Caraca, aqui é um ótimo lugar pra fazer minha casa mesmo. Tá, eu tô no lugar certo. Fiquei na minha casa. Peraí, já perdi minha casa. Oh, meu Deus. Fiquei na minha casa. Mas é que não para de aparecer brindes pra eu pegar. É muito tentador. Vamos tentar pôr aqui. Vamos construir. Meu Deus, a casa da Marina. Estamos construindo. Calma lá. Cara, ela tá usando, ela não tá, tipo, coisando a madeira. Ela tá usando a madeira bruta, em vez de dividir a madeira em várias madeirinhas. Nossa, difícil de enxergar. Acabou. Vamos usar agora. Caraca, ela demorou tudo isso pra fazer isso. Amanhã a gente tenta melhorar essa casa. Vamos fazer um castelo pra nós. Vai se dar mal, Marina. Você vai morrer, Marina. Inclusive, se vocês querem que eu me vingue da Marina, aqui na série minha do Minecraft, escrevam nos comentários coisas para me vingar dela. Ok. Aham. Que bom. Eu achei que eu tinha medo do jogo. Marina tem muito mais que eu. Pra eu botar aqui. Aí eu vou conseguir subir de volta. Vou pegar mais. Ok? Aí eu vou pôr aqui. Vocês estão entendendo alguma coisa da casa dela? Eu não tô entendendo nada. Quando eu quiser voltar, eu só faço assim. E aí eu faço assim. Que design. Que épico. Entra, entra. Ela tá gritando o quê, meu? Entraram na minha casa, mas como? Ela tava gritando o quê? Meu Deus, ela vai se defender com uma varinha. Com galho. Ela não fez uma espada, gente. Ela vai lutar com um galho. Ali tá ele. Vamos matar. Vem aqui, vem. Não, não faz isso. Nossa, vai se ferrar muito. Sai, sai, sai. Vai se ferrar muito. Sai, 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 sai. Cadê ele? Cadê ele? Não tô vendo. Droga. Não acredito. Por que que eu não tô conseguindo esse bicho? Batei nele. Meu Deus, cadê ele? Droga, droga, tô caindo. Corre, 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 corre. Morri. Por que que a minha madeirinha não funcionou? Impossível. Meu Deus, Marina, você não... Marina não sabe jogar Minecraft. Marina não sabe. Não, não, eu tô nessa ilha de novo, agora nem casa eu tenho. Ah, não acredito, cara. Não acredito. Não acredito comigo de novo. Mas como se da outra vez eu tinha sobrevivido? Onde que eu tinha ido? Eu tinha conseguido tantas coisas, tô aqui sem nada de novo. Tá bom, a gente já viu que terra é importante ter. Eu consegui... Terra? Eu consegui me proteger, fiz várias coisas. Vamos pegar terra mesmo. Marina é madeira. Como que pode ter um carinha que vai me matar ali? Vai. Corre, corre, corre. Ele não fala muito palavrão. Como que bota o carinha ali, cara? Como é que eu vou sobreviver desse jeito? Saiu ele? Acho que ele pega fogo durante o dia, não. Ele tá lá, ele tá lá. Volta. Bom, agora é de dia. Agora eu acho que eu posso ir pra floresta. Tem que pegar maçã, tem que pegar madeira. Não. Tem que aprender a fazer vidro. Como que eu faço fogo? Ela vai ficar caminhando pelas águas. Não sei. Talvez se eu pegar árvore e tacar areia na árvore. Não sei nem fazer isso. Mil anos se passaram. Lá no fundo parece que tem uma... Dormi, desculpa. Mas não se distrai. Vamos lá, continua aí. Não perca o foco. Porquinho, me ajuda. Vamos lá, me ajuda. Preciso sobreviver essa noite. Vê se você me ajuda, cara. Me avisa se vinha algum creeper aí. Por que tá pensando assim, miga? Você vai morrer muito fácil nesse jogo. Uh, ela já tá na neve. Ela podia achar uma raposa. Eu não perdi ela. Caraca, agora eu tô com sorte. Por que ela anda pulando? Eu tô rindo porque eu tinha tacado. Gente, ela anda pulando. Aí depois ela demorou mil anos andando pelas águas pra voltar pro mesmo lugar. Isso é muito grave. Creeper, né? Muito grave. Eu sou uma crítica profissional de Minecraft, porque eu sou profissional, cês sabem. Mas eu tô me sentindo melhor, porque eu achava que eu jogava muito mal. Mas o meu joga, tipo, horrível. Eu consegui matar ele com o meu próprio clavetinho. Vamos fazer a minha casa mais alta agora. Nós vamos fazer um super lugar. Vai ficar demais. Eu só não posso cair, senão eu vou morrer. Enquanto eu vou botar umas madeiras pra fortalecer. Gente, ensinem a Marina a jogar Minecraft, pelo amor de Deus. Já tem bicho? Mas como assim? Tem ali, olha ele ali. Carambolas. É Marina versus zumbis. Se protege. Se protege. Se protege. Se protege. Se protege. Não deixa ele entrar, não. Meu Deus, ela tá tentando fazer a casa dela com areia. Com areia, meu. Areia. Fecha aqui, fecha aqui. Fecha aqui. Vamos continuar aqui no chão. Meu Deus, ela tá cavando com um graveto, pedra. Ótima torre. Muito bem, Marina. Você é muito inteligente. Não, Marina, tua casa tá horrível. Horrível. Tá parecendo um cocô. Sacanagem, né? Agora só falta a gente deixar essa casa ainda mais perfeita. Ela tá dizendo que vai deixar essa casa ainda mais perfeita. Gente, olha a casa dela. Olha a casa dela, tipo... Meu, sério, eu acho que eu nunca vi uma casa dela tão horrível. Consegui sair daqui sem morrer. Ai. Morri. Morri do nada, sem ninguém me matar. Ela conseguiu morrer sozinha. Meu Deus. Ó aqui minhas coisinhas, meu graveto, que eu morri. Meu Deus. Minha maçã? Gente, cupidos, ajudem, Marina. Ok, vamos... Não, que ela vai cair aí e vai morrer. Não acredito que ela vai cair e vai morrer. Nossa! Tá vindo. Não tá vindo. Não deixa, não deixa. Meu, não acredito que ela fez uma casa toda dessa e o bicho vai matar ela ali em cima. Não tá, não tá mais. Sobe, sobe, zumbi, mata Marina. Mata Marina, zumbi. Ah, ela botou a madeira agora não vai morrer. Então conseguem mais vir aqui, cara. Marina, uma criança de 5 anos joga melhor que você, Marina. Meu Deus. Ué, como é que eles estão vindo? Nossa, tem uma família de zumbi agora. Não conseguem desligar aí, né? Não consegue, fiz muito alto. Curte muito esse vídeo pra eu saber que vocês querem mais vídeo de Minecraft. Por favor, mais vídeos de Minecraft. Não, mentira, gente. Ajudem Marina a jogar, sério. Sério, esse vídeo doeu dentro do meu profissionalismo de Minecraft. Eu acho que a Marina podia jogar no Criativo, gente. Vamos apoiar ela. Criativa, ela vai conseguir jogar bem. Se vocês querem vídeo demais reagindo aqui no canal, escrevam aqui nos comentários. Não esqueçam que vai ter o Seja Membro. E todo mundo vai poder ser membro e ser um super bupito. E estar aqui comigo, pelo menos no outro vídeo. Acho que eu vou estar mais acordada, porque agora eu realmente estou dormindo. Então é isso. Boa noite. Um beijo na bunda. E até o próximo vídeo. Fui.